Em Campinas o Palmeiras na frente contra o Guarani na cobrança da falta, Mazinho levanta na área e o zagueiro Alexandre Rosa de cabeça faz 1 a 0 pro Verdão. No finalzinho do jogo o empate do Guarani, Rodrigo manda a bomba, Sérgio não segura e no rebote Gustavo aproveita a final Guarani 1, Palmeiras 1.